Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 19 A fé transporta montanhas A fé religiosa, condição da fé inabalável Diz-se vulgamente que a fé não se prescreve Donde resulta alegar muita gente Que não lhe cabe a culpa de não ter fé Sem dúvida, a fé não se prescreve Nem o que ainda é mais certo se impõe Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la Mesmo entre os mais refratários Entendamos isso, compreendamos a importância de ter essa fé Desenvolver o sentimento de amor uns pelos outros e por Deus Principalmente para que a gente possa começar a desenvolver mais energia mental É fundamental que tenhamos o hábito da oração O hábito da compreensão O hábito de entender as necessidades de cada um Façamos por onde crescermos espiritualmente Para estarmos sempre dispostos a construir um mundo melhor Onde reina a paz, a fraternidade e a luz Falamos das verdades espirituais básicas E não de tal ou qual crença particular Não é a fé que compete procurá-los A eles é que compete ir-lhe ao encontro E se a buscarem sinceramente Não deixarão de achá-la Encontrar esse momento de fé Cuidado quando você diz Ah, eu não tenho fé Eu queria ter fé Porque em um dado momento Alguma coisa estranha bate a sua porta Para que você então desenvolva esse sentimento de fé Portanto, vamos procurar usar a fé que nós já temos Usar a fé da forma que nós já temos Respeitando as regras divinas E procurando entender cada vez mais a importância de sermos melhores A importância de estarmos em melhores condições De agirmos frente a situações mais delicadas Com coragem, com determinação E na certeza de que os bons espíritos Em nome de Deus Estarão nos ajudando Tem depois como certo Que os que dizem Nada melhor do que desejamos Do que crer Mas não o podemos Apenas de lábios o dizem E não no íntimo Portanto, ao dizerem isso Tampam os ouvidos A maioria das pessoas Fala assim Ah, eu gostaria de ver isso e aquilo Para poder acreditar Mas na maioria das vezes Não Eles não veem E nem acreditam Outras pessoas Eles procuram então Achar que podem Tomar determinadas atitudes Que vai ser Que eles vão se dar muito bem Sem esquecer Das leis divinas E treinam as suas mentes Para agir daquela forma Cada um de nós Em um dado momento Temos as nossas oportunidades De fazer o bem E também temos a oportunidade De fazer o mal Precisamos saber discernir Precisamos saber Compreender Qual nós vamos fazer De que forma Nós vamos agir E somente assim Que nós edificaremos As forças do bem Que nós edificaremos As luzes Que nos edificam A paz A harmonia E nos impulsionam Para estarmos mais próximos Da justiça divina Para estarmos mais próximos De Deus Dizer que nada Deseja melhor Do que crer Crer Basta Você se esforçar Por acreditar Se esforçar Por entender O processo Aí Você vai estar Acreditando Você está crendo E você vai estar Conquistando De alguma forma O seu caminho Para o porvir As provas No entanto Chovem-lhes Ao de redor Porque fogem De observá-las E isso é um detalhe Importante Todo momento Que a gente fala Que não temos Fé em Deus Ou que não temos Não conseguimos Acreditar nisso Ou naquele fenômeno Mais transcendente Compete-nos Procurar compreender Que todos os fenômenos Acontecem naturalmente Ao nosso redor E que nós precisamos Então Saber Tomar as melhores decisões Saber agir Com discernimento Com responsabilidade E com conhecimento De causa Da parte de uns Há descaso Da de outros O temor De serem forçados A mudar de hábitos Da parte Da maioria Há o orgulho Negando-se A reconhecer A existência De uma força superior Porque teria De curvar-se Diante dela Isso aqui É uma parte importante Do nosso entendimento Muitas das vezes As pessoas Não prestam atenção Nos fenômenos Que acontecem Em torno dela Para que ela tenha Realmente fé Por outro lado Do melhor entendimento Possível Para conseguirmos Edificar As forças do bem Para conseguirmos Trabalhar Pela nossa melhoria Pelo nosso aperfeiçoamento E principalmente Começarmos a acreditar Mais nas forças divinas Nas forças do bem Crer em Deus Crer na força do amor Crer na força do bem Em certas pessoas A fé parece De algum modo Inata As vezes Pessoas muito simples Ou até mesmo Pessoas muito ricas Têm essa fé Agora Uma centelha Basta Para desenvolvê-la Essa facilidade De assimilar As verdades espirituais É um sinal evidente De anterior progresso Em outras pessoas Ao contrário Elas dificilmente Penetram Sinal não menos evidente De naturezas retardatárias Acreditar em que? Então aqui nós vamos focar Para a fé Nos fenômenos espíritas Para que você Acredite nos fenômenos Fenômenos espíritas Você tem que entender Os fenômenos espíritas E aí você tem que ler O livro dos espíritos O livro dos médiuns E o evangelho Quando você terminar de ler A partir dali Tudo vai ficar Mais claro para você Ah, mas eu estou lendo Não estou entendendo nada Não tem importância Leia Vai lendo À medida que você vai lendo Você vai aprendendo Você vai começando A absorver informações Você vai começando A absorver Dados importantes Para o seu crescimento espiritual E é com isso Que nós procuramos Então Nos impulsionar E trabalhar Para que estejamos Sempre Em condições De melhor agir Em todos os momentos Que então Assumimos testados Pela nossa fé E algumas pessoas Que qualquer centelhazinha De informações Já é o suficiente Para desenvolver a fé Outros precisam De um conjunto De informações É por isso Que as obras De codificação São montadas de forma A nós procurarmos Entender Como funciona A doutrina espírita Como funcionam Os fenômenos espíritas E de que forma Nós temos que entendê-los E agir Diante deles As primeiras Já creram E compreenderam Trazem ao renascerem A intuição Do que souberam Estão com a educação feita As segundas Tudo tem que aprender Então Estão com a educação Por fazer Ela entretanto Você fará E se não ficar Concluída Nesta existência Ficará em outra Voltando aqui Essas pessoas Que tem dificuldade De aprender Elas não estudaram No plano espiritual Não se prepararam Devidamente No plano espiritual Para serem espíritas Podem ter aprendido Muita coisa E se preparado Muito bem Para sua vida profissional Para outras ações Agora para ser espírita Ele Não teve oportunidade De aprender Tanto quanto Isso não vai denigrir A pessoa Apenas Ele terá mais dificuldade De entender Nós temos que aceitar Temos que respeitar E explicar Na medida do possível Dentro das nossas Possibilidades De explicar Por isso que o Kardec Fala Estão com a educação Por fazer Porque ainda não Aprenderam no plano espiritual Deixando para aprender Tudo Aqui E é mais difícil Porque a evolução Se dá em dois mundos Nós aprendemos um pouco No plano espiritual E aprendemos um pouco No plano material Essa diferença Essa condição Que nos dá a oportunidade De compreendermos melhor E procurarmos Aceitar E entender A doutrina espírita A resistência Do incrédulo Devemos convir Muitas vezes Provém menos dele Do que da maneira Porque ele Apresenta as coisas Então a forma Da gente apresentar A forma da gente dizer É o que vai fazer A diferença Se não Como que a gente Vai acreditar Nós todos Aqui na Terra Temos que procurar Ver Como nós estamos agindo De que forma Nós estamos construindo O nosso mundo íntimo E procurarmos Então Fazer prevalecer O bem Fazer prevalecer As forças Do amor Da paz Da fraternidade Da compaixão Do auxílio ao próximo Essas forças Que nós procuramos Devemos procurar Desenvolver Para que Tenhamos as devidas Condições De ajudar Aos nossos irmãos E por isso Sermos ajudados Pelos nossos amigos Espirituais Porque nós sempre Precisaremos de algum Tipo de ajuda De alguém Seja dos espíritos Bons Ou seja Das pessoas Aqui na Terra E quanto mais Nós desenvolvemos O bem Mais nós começamos A perceber melhor As coisas E mais conseguimos Explicar A fé Necessita de uma base Base que é É a inteligência Perfeita Daquilo Em que Você deve Crer E para crer Não basta ver É preciso Sobretudo Compreender Preciso Sobretudo Compreender Aprendamos Aprendamos a compreender As regras Que a vida Nos oferece Aprendamos a compreender As regras Que a vida Nos dá Como método De crescimento espiritual E assim Nós vamos fazer Com que Estejamos cada vez mais Aperfeiçoando-nos Mas Necessita de uma base De inteligência Daquilo que nós Queremos compreender E essa base Da inteligência Daquilo que se quer Compreender De que se quer Crer É estudar A medida que a gente Estuda o livro Dos espíritos A gente começa a ter Uma noção De como é a vida No plano espiritual Aí depois Então a gente Não tem mais dúvida Lógico que tem Nós somos seres humanos Nós temos aqueles dias Que nós somos Pegos por nós mesmos Mas por que eu acredito nisso Por que eu devo fazer aquilo Por que eu devo fazer isso E com isso Nós vamos passando Por determinadas situações Que nos levam a Ter que deparar Conosco mesmo E saber fazer o filtro O que realmente eu acredito Qual é a lógica Daquilo que eu acredito Se você achar a lógica Daquilo que você acredita As dúvidas se dissiparão Facilmente Caso contrário As dúvidas te envolverão E você terá mais dificuldade De superá-las E de Ultrapassar As barreiras Que por acaso Apareçam no seu caminho A fé necessita De uma base Base que é a inteligência Perfeita daquilo Em que você deve crer E para crer Não basta ver É preciso Sobretudo Compreender Que fica Bem claro para nós Que para compreender A doutrina espírita Temos que estudar As obras básicas Para compreendermos O mundo espiritual Temos que estudar André Luiz Começa nosso lar Termina e a vida continua É uma série De 16 livros Que nos dará Uma visão Melhor Das realidades Transcendentes da vida É principalmente Que nos circunda Não admitindo provas Ela deixa no espírito Alguma coisa de vago Que dá nascimento A dúvida A fé raciocinada Por ser apoiada Nos fatos E na lógica Nenhuma obscuridade Deixa A criatura então Crer Porque tem certeza E ninguém tem certeza Senão porque compreendeu Eis porque Não se dobra Então essa questão De acreditar De compreender É o que faz As pessoas Dentro da sua lógica Dentro do seu senso De observação Seguir Aquela crença E a doutrina espírita Traz para nós Questionamentos Muito importantes Quanto mais você questiona Mais Fé Mais Condições de você acreditar Fica evidente Então nós temos que saber Entender Compreender Estudar Meditar sobre o assunto Fazer os devidos Questionamentos Para que sim A robustez da nossa fé Se estabeleça Fé inabalável Sou é A que pode encarar De frente a razão Em todas as épocas Da humanidade Logicamente Que precisamos Estabelecer Em nós O discernimento Muitas das vezes Eu falo O mundo vai acabar A violência está aumentando Isso e aquilo Estão aumentando Não Se a gente começar A refletir Procurar se instruir Nós vamos ver Que a violência Está diminuindo Que o mundo Não vai acabar nunca Porque se Jesus Levou 4 bilhões de anos Para trazer a terra Até aqui Ele vai deixar o mundo Acabado de uma hora Para outra Vai acabar Daqui a alguns bilhões De anos Porque tudo Passa por tudo Passa por transformação Todas as galáxias Todas as estrelas Todo o conjunto De planetas E assim mesmo Temos nossas dúvidas Se acaba mesmo Mas O mundo A estrutura planetária Como algumas pessoas Querem colocar Mas se tem de acabar Vai ser tão longe Que a gente tem que pensar No hoje O mundo não vai acabar E nós temos que acabar É com o nosso egoísmo Com o nosso orgulho Com a nossa arrogância Com a nossa vaidade Para que a gente Possa ser um bom cristão E o que a doutrina espírita Nos mostra Que quanto mais Nós procurarmos Ser bons Quanto mais Nós procurarmos Trabalhar no bem Quanto mais Nós procurarmos Construir um mundo íntimo Mais fortalecido Logicamente Mais nós estabeleceremos Mais nós ampliaremos Os nossos conceitos Mais ampliaremos Nosso entendimento E a nossa fé Procuremos Pois acreditar Conforme Kardec Trouxe para nós A mensagem De esperança A mensagem De luz Kardec Matou a morte Kardec Deu-nos condições De compreender Que a morte Como ela não existe Nós podemos Caminhar Tranquilamente Na terra Mas com mais Responsabilidade Porque teremos A próxima reencarnação Para Kardec mostrou Para nós Que na próxima Encarnação Nós colheremos Os frutos Daquilo que cultivamos Hoje Se fizermos Uma boa obra Que tivermos Cultivado Um bom pomar Colheremos Boas obras Boas Bons frutos Boas relações Se tivermos Feito o mal Plantado E semeado o mal Estaremos em situação Muito complicada Muito delicada Portanto Façamos meus irmãos Por onde estarmos Cada vez mais Voltados ao bem Cada vez mais Voltados para as Realizações Do amor Da paz E da fraternidade Kardec escreveu Essas palavras No século XIX Hoje o espírito humano Tornou-se ainda mais exigente A fé cega Está abandonada Reina Descrença Nas igrejas Que a impunham As massas humanas Vivem Sem ideal Sem esperança Em outra vida E tentam transformar O mundo Pela violência As lutas Econômicas Engendraram As mais exóticas Doutrinas De ração E reação Duas guerras Mundiais Assolaram o planeta Numa ânsia furiosa De predomínio econômico Aí Nós vamos ver Que as pessoas Precisam de raciocinar Sobre a fé Precisam de procurar Entender A necessidade De desenvolver Essa fé Que mostra Que o mundo Está caminhando Para o bem Está caminhando Para a edificação Do melhor Toda a esperança Da humanidade Hoje se assola Se apoia Toda a esperança Da humanidade Hoje se apoia No espiritismo Na restauração Do cristianismo Baseada em fatos Que demonstram Os princípios Básicos Da doutrina cristã Eternidade da vida Responsabilidade ilimitada De pensamentos Palavras e atos Sem a terceira revelação O mundo estaria Irremediavelmente Perdido pelo choque Das mais desencontradas Ideologias Materialistas E violentistas Observação da editora Feb É importante nós entendermos Que as vezes a gente fala assim Mas é só o Brasil espírita Sim Mas no mundo Tem muitos espíritas Espalhados pelo mundo E a maioria brasileiros Que vão lá para fora Cria seu local de estudo Tem vários nos Estados Unidos Vários na Europa E essas pessoas Vão criando então Células De pelo menos Estudar a doutrina espírita De pelo menos Poder estudar Aquilo que a doutrina espírita Traz para nós E a vida Vai estar sempre mostrando Pelas nossas experiências Que nós vamos passando Que local Onde não tem estudo espírita As coisas são um pouco Mais complicadas Um pouco mais pesadas Psiquicamente E é por isso Que nós temos então Que desenvolver o raciocínio De sabermos Como agir Como interpretar E de como lidar Com as situações Mais adversas E a doutrina espírita E a doutrina espírita Traz para nós Essa noção de responsabilidade Essa noção de entendimento Para que a gente possa Desenvolver em nós Uma fé Uma fé raciocinada Uma fé que entende Uma fé que compreende E uma fé que sabe Que podemos produzir Vários fenômenos De acordo com a nossa fé De acordo com o nosso Preparo espiritual De acordo com o nosso estudo Ou seja De acordo com a série De fatores Estabelecidos pela doutrina espírita Que nos mostra Que nós podemos então Estar O tempo todo Trabalhando na edificação De um mundo melhor Não precisamos fazer Grandes barulhos Apenas agir Sensatamente Com essa fé raciocinada Que ilumina nossos caminhos Que ilumina nossos Que nos dá A direção De um mundo melhor Apenas agir Apenas agir Apenas agir Apenas agir O que é isso?